Hoje, dia 15 de março, é o dia do consumidor. Além do comércio aproveitar a data para fazer uma série de promoções, é um dia para reforçar os direitos. E é por isso que eu vou conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo. Ela está lá no calçadão da Ercílio Luz e não está comprando. Tem ação acontecendo aí agora, não tem, Daiana? Oi, Bruna. Pois é, por enquanto nós não estamos fazendo compras, não. Tem uma ação bem interessante, na verdade, acontecendo aqui no calçadão da Ercílio Luz, em frente à Casa da Cultura de Brandão, que é uma ação do Procon. Eles trouxeram aqui para o calçadão uma tenda para lembrar justamente o dia do consumidor, que é comemorado hoje. Esse dia, como vocês falaram, ele serve para chamar a atenção das pessoas para essa relação de consumo, os direitos, os deveres do consumidor. Mas não serve só para o consumidor, não. Serve também para quem vende, para o comerciante, para saber a importância, para reforçar a importância dessa relação e principalmente de seguir as leis. Muitas pessoas que estão passando por aqui estão tirando dúvidas, recebendo orientação, para se ter ideia da importância do Procon aqui em Itajaí. Olha, por dia, cerca de 75 pessoas são atendidas, pessoas que buscam orientação, que fazem reclamações, justamente por causa dessa relação de consumo. Aqui no Brasil, o que rege os direitos do consumidor é o Código de Defesa, que existe desde 11 de setembro de 1990. Ele passou a valer em 11 de março do ano seguinte. E o Código é a base, é a lei que rege toda essa relação, então, entre quem vende e quem compra. E o Procon aqui de Itajaí, ele ajuda não só nessa orientação e nas reclamações, mas ele ajuda também na hora de orientar os consumidores para compra. Uma pesquisa feita pelo Procon aqui de Itajaí, nos supermercados, mostrou que o valor da cesta básica pode variar até sabe quanto? Mais de 60% entre um estabelecimento e outro. Veja só na reportagem. Tem o mesmo produto nas gôndolas dos supermercados com valores bem diferentes. A margarina, por exemplo, pode ser encontrada a R$ 1,13 ou a R$ 4,79, uma diferença de 323%, sendo o produto que figura no topo da lista com os preços mais variados. Depois vem o papel higiênico e na terceira colocação apareceu o sabonete, com 136%. Para não pesar no bolso, o consumidor precisa pesquisar. O problema é que tem gente que sabe dessa teoria, mas na prática... Não tenho esse hábito de fazer essa pesquisa, mas é muito importante fazer. Por que não faz? Por que, exatamente, por que eu não faço? Eu não sei. E a compra do mês eu faço no mercado mais barato. Os números são de uma pesquisa realizada em março pelo Procon de Itajaí em oito estabelecimentos. Na pesquisa da cesta básica, são analisados 22 itens em que os fiscais procuram o menor preço de cada produto, sem levar em consideração a marca ou a qualidade. Já a análise das grandes marcas é feita em 32 produtos específicos. Primeiro é manter sempre a informação para os consumidores, deixar os consumidores informados, eles conseguirem com essa pesquisa saber onde vai encontrar os produtos da cesta básica mais barato. E também para o Procon manter um controle sobre os preços da cesta básica para fim de evitar possíveis aumentos abusivos. A soma dos itens da cesta básica mais baratos chegou a R$ 70, já aqueles produtos mais caros, a cesta ficou bem salgada, chegando a quase duplicar em R$ 120, uma variação aí superior de 67%. O comércio é livre e pode colocar qualquer preço nos produtos, porém é preciso estar atento aos abusos. Esse aumento abusivo, ele se dá com a situação, às vezes independe do valor do produto e sim da situação. Eles tiram o valor do produto do valor normal e passam a um valor diferenciado pela nossa situação. Isso é ilegal e causa multa. Causa multa, cabe todo o processo administrativo, cabe auto de infração aqui pelo Procon. O que não pode faltar, nunca pode faltar, é o planejamento, né Brana? É o planejamento, é verdade.